Fala rapaziada, eu aqui mais uma vez trazendo aquela velha marotagem né, mais uma lá na área, cês tão ligado né, não se esqueçam de se inscrever mano, e comentar aí embaixo o que cês tão achando dos vídeos, se querem a continuação de alguma obra, tamo junto, valeu. Dian Lian, o cara que trabalha à noite, de Uber né, pegando aquelas velhas gostosinhas, cês tão ligado né, e certa noite ele tava ali voltando para sua casa, para tomar aquele banho e ficar sossegado, mas ele avistou uma mina ali no meio da rua, E essa mina aí acaba entrando dentro do carro dele, sem ele ter convidado né, e ele fica ali gritando, por que que cê entrou sem mesmo eu falar pra você entrar, e ela fala o seguinte, cala a boca e começa a dirigir até certo canto, e ele pega como não é beijo né, tava com uma faca ali nele né, e ela aceitou numa boa, pois é, e ela acaba se dirigindo para o seu fiel destino né, uma viagem de amor, E o cara fica ali preocupado com ela, falando, você quer me roubar, por que, e ela fala que não, só queria pegar o celular dele emprestado, porque a bateria do dela tinha acabado naquele momento, E ele dá ali numa boa, e ele fica se perguntando, nossa por que você entrou no meu carro e fez eu fazer essa viagem toda, e ela fala que é um assunto muito importante, A irmã dela foi sequestrada nesse momento, e o nosso prota ali fica se perguntando, nossa eu quase nem me enjei de medo aqui, você me ameaçou com uma faca, e não se preocupa não, eu tenho que salvar a minha irmã, E ele aceita uma boa e fala o seguinte, claro, pode deixar comigo, eu vou pisar o pé na tábua aqui, que vamos chegar lá em dois segundos parceiro, Meu, o cara pegou o que? O cara ligou o tubo do carro ali, vai, saiu voando igual um foguete, eu tenho certeza, esse carro aí é uma Mercedes, E depois de chegar naquele ambiente lá, num tal local né, ela avista um local lindo, e tem uma certa pessoa de, fazendo suas experiências né, seus velhos marotagens, E a mina ali fala que, tá tudo bem você ir sozinha, ela fala que tá assim, nesse momento aí aparece uma mina né, Querendo fazer aquele programinha com o nosso prota né, e ela fala que, você não quer se divertir comigo, o cara fala, Cara eu não gosto de mulher velha não parceiro, dá o fora daqui, depois a mina chega lá no local, onde a irmã dele tá lá, Ela avista lá mano, a irmã dela presa, e ela fala que vai soltar a irmã dela, mas a irmã dela tenta avisar ela que, é uma armadilha, E naquele momento ali, ela tentando soltar a irmã dela, aparece um certo, os figurantes, vocês estão ligados, E ele fica ali falando o seguinte, nossa que cena emocionante, a irmã veio salvar a outra irmã, Mas elas não esperavam por isso, porque as duas iriam ser capturadas naquele momento, E ela fala que não tem como fugir dali, já era, vocês caíram na rede, caiu na rede é beijo, Todo mundo pra cima da mina, pra tentar capturar ela, Mas o nosso prota também não é beijo, fica ali só na maciota, Chegou igual aquela cena do Batman, só ali pra salvar a cena, Ele chegando ali, o cara se pergunta, quem é você figurante? E ele fala que não cara, eu só sou um motorista de uva e de passagem aqui, Que vim deixar um certo utensílio que a mina deixou dentro do carro, E a mina fica preocupada com o prota, falando, por que você me seguiu até aqui? Você é besta ou você quer morrer mesmo? Os figurantes ali já tá lançando as frases pro cara, Falando que não vai adiantar muita coisa você ter chegado naquele momento, E o nosso prota ali tá de boa, suavizão, tranquilão, como se estivesse no spa, de boa, E o maluco ali tenta atacar ele e ele acaba sumindo, Ele acaba dando aquela velha cambalhota lá pra cima do coisa, E ele fala o seguinte, cara fica tranquilo aí velho, faz tempo que eu não faço isso aqui, E ele dá outro salto mortal, mas só que ele acaba passando mal, Ele fica falando que, nossa faz tempo que eu não faço isso aqui, Acabei ficando um pouco tonto, mas fiquei tranquilo, Eu só vou descansar um pouco aqui e vou meter a porrada em vocês, E o maluco ali fala que vai pegar ele e vai surrar ele todinho, E ele fala, nossa você tem capacidade pra fazer isso meu amiguinho? Todo mundo ali fica observando a proeza do nosso prota, né? Elas ficam ali preocupadas se ele vai conseguir sair daquela enrascada ou não, E o cara fala, pô, vamos deixar de papinho né velho, Vamos partir pra cima desse bicho aí, vamos surrar ele todinho, Mas esses figurantes aí são muito burros, não sabem onde estão se metendo, E ele fala que, senhoritas, não esqueçam de oferecer um jantazinho para o seu salvador né, Lógico, e ele começa ali, troca fight com os caras, Mas só que esses fight aí são meio doidos, O maluco dá uma cabeçada em um, e o outro cai no chão inconsciente, E ele começa ali a lutar com os caras lá, Porque eles ficam tanto que barulhentos né, E ele fala, nossa vocês estão fazendo muito barulho, E acaba derrotando os caras ali de uma vez, E por incrível que pareça, o maluco fica ali perplexo né, Com a situação, pensando, nossa cara, como é que esse cara derrotou todo jogo em só, E o nosso prota fala, pô, pode vir pra cima né, Vocês estão esperando o que? E a mina fica toda impressionada com aquela situação, Com certeza o prota já conquistou um hein, tropa, E ele fica ali um pouco com raiva do cara né, Falando, nossa cara, se você não resistir, essa mina pode acabar morrendo, E o nosso prota fala que, você tem muita coragem mesmo hein cara, Pô, apontar uma mão pra uma mina, e acha que eu vou deixar isso impune, Tudo bem, eu aceito seu desafio, Qual será mais rápido, a sua faca, ou a minha arma? Pois é, o maluco jogou um x1 ali, E ele fala que, não é pra ser muito arrogante seu pirralho de merda, Ele resolve ateirar no cara, Mas só que o cara é, praticamente o Batman, Ele joga ali aquela faquinha de boa no cara, Calma, calma aí 007, é você, E ele joga aquela faquinha de boa, Tramontina no cara velho, E aí por incrível que pareça, a arma acaba acertando a mão do cara, Ele tem uma boa mira inclusive hein, Depois dele ter acertado a mão do cara, Ele fica ali só dando aquele sorrisinho de, Cara, você perdeu, essa aposta é minha, E o maluco ali no chão fica um pouco lamentando né, Bom, como é que eu pude perder pra esse cara e tal, E ele fala que você vai pagar nesse exato momento, Mas tem uma grande surpresa, O nosso prota acaba chegando e metendo aquela bicuda, Mas o que ele chutou não foi a cabeça do cara, Mas sim foi um desentupidor de vasos, Que eu não sei de onde apareceu naquele momento, Mas surgiu né, E a mina ali fica um pouco surpresa né, Como ele é forte desse jeito, Sendo só um motorista, Ele parece um cara montado no dragão, Sovando a pátria, Mas só que não, Na real visão ele tá ali com um limpador de vasos na mão, Fazendo uma pose de vitória, E ela fica falando que ele é um pouco doido da cabeça, E chegam os policiais naquele momento né, Prendendo todo mundo né, Fazendo aquele velho civis comunitário, Ceboso, E ele prendendo todo mundo ali, E prendendo o nosso prota, E aí chega a mãe das meninas lá, E o pai dela né, Falando, Cadê minha filha, Cadê minha filha, Vocês estão salvas, Pois é, E no final nosso prota fez um excelente trabalho, Salvando as duas lá, E naquele momento ali, Aparece aquele momento, Feliz para todos, Mas só que não tá nem um pouco bom, Para o nosso prota, Ele tá sendo preso, Como um acusado daquilo também, E ele fica falando que, Não, Eu não sou o culpado disso, Eu sou inocente, Eu que ajudei elas a fugir, E chega o capitão ali, Falando que, Pode deixar esse cara comigo, Eu vou cuidar dele, E nesse momento, Ele manda todo mundo sair ali, E tem aquela velha, Conversinha marota, Com o maluco ali, Com o nosso prota, E os caras ficam falando, Que o capitão deles é muito cruel, Vai acabar surrando ele muito, Por incrível que pareça, A situação não é essa, Esse maluco aí, É praticamente subordinado, Do nosso prota, E ele fica ali, Só de boa, Nossa chefe, Quanto tempo, Eu não via você, O que você anda fazendo por aqui, Ele fala que, Não, Eu soube fazer um, Servicinho aqui, Por esse lado né, Foi rápido, Não foi nada muito, Tá ligado né, E ele fala que, Vai cuidar de tudo ali, E ele fala que, Eu vou ir embora agora, Tenho que descansar, E nesse momento aí, O nosso prota, Chega lá em casa, De boa, Suavizão, Aquela noite tranquila, Onde você tá ali, Só pá, E o nosso prota, Leia uma carta, Ele fala que, Abandonou a sua vida passada, E que a partir de agora, Vai começar a viver, Uma vida normal, Como estudante, Trabalhar, Ficar a sua visão, E ele fala que, Não quer mais, Voltar as suas origens, Do passado, Pra manter a palavra, Que ele fez, Uma promessa, Com a secretária lá, E depois, O nosso prota, Se apresenta na escola, Quinlan Liyun, E fala que, Não é um novo estudante, Todo mundo ali, Fica contente, Por ele ter chegado na sala, E por incrível, Que pareça também, Ele tá na mesma sala, Que as minas, Que eles tinham, Acabado resgatando, Naquele momento, Ele tá um pouco feliz, Né, Porque vai começar, Finalmente, A vida escolar, Do cara cheia de mina, Parceiro, Você tá doido, E depois disso aí, Acaba o capítulo, Lembrando, Que é só resumir, Esses três capítulos, Eu acho, E depois, Se vocês gostarem, Comenta aí embaixo, Que eu vou tá trazendo mais, Valeu, Fui!